A terra vai tremer! Dois dias de louvor e adoração na comunidade Águas do Trono. Sexta, dia 2 de maio, às 19h30, Alex Monfai e Banda. E pela primeira vez no estado do Rio, Lázaro, ex-vocalista da banda Holodum. Sábado, dia 3, às 10h da noite, uma grande vigília com Jorginho de Xerém. Venha celebrar conosco! Comunidade Águas do Trono, Avenida Lecibos da Costa, Antigo Night Club.